Fala, meus amigos, minhas amigas do canal Alternativos Bahia News. E aí, tudo bem com vocês? Muito obrigado pelo carinho de cada um de vocês que acompanham sempre os nossos conteúdos. Obrigado pela honrosa audiência de cada um de vocês que nos contempla, que nos honra. Meu muito obrigado mesmo a vocês de todos os estados. Sinta todos abraçados, tá bom? Marcos Bahia trazendo informação todo dia para vocês. E hoje não seria diferente. Hoje eu tenho informação a respeito dessa marca que era para ter lançado a atualização e acabou que a atualização não saiu com o retorno do 58W. Marcos Bahia, o que aconteceu? As atualizações não iriam sair hoje? Pois é, a gente vai falar o que aconteceu agora no vídeo a seguir. Vocês vão saber mais detalhes comigo agora. Peço a você que está chegando para o nosso canal, que acabou aqui de paraquedas e ainda não se inscreveu no nosso canal. Se inscreva aí, ative o sininho das notificações, deixe o joinha e compartilhe esse conteúdo com mais pessoas em grupos de WhatsApp, para que elas possam tomar conhecimento também dessas atualizações que vão estar saindo e para quais modelos. Vou falar agora no vídeo a seguir. Lembrando que o canal nosso tem oferecimento aí da loja parceira, a Bahia Eletro. Se você está afim de comprar o seu receptor, mas não sabe aonde, entre em contato no WhatsApp, está aí na tela, Bahia Eletro, a casa do receptor, 71999785128. São mais de 30 modelos à sua disposição. Pensou em comprar o receptor? Pensou na Bahia Eletro? Entra em contato agora, compre o seu. São mais de 30 modelos, entrega garantida para todo o Brasil. Vamos lá então. Bom, a respeito das atualizações dos modelos da Asamérica, muitas pessoas querem saber. Marcos Bahia, mas por que a Frisky, que é servidor G-Chari, lançou a atualização hoje e a Asamérica não? O que é que aconteceu? Pessoal, veja bem, eu até anunciei essas atualizações ontem da Asamérica. As atualizações, por sinal, ficou prontas hoje, tá? Só que o suporte preferiu não lançar essas atualizações hoje por uma razão. Qual? Atualização, quando você joga no 58W, ele recebe as cases, você reinicia o aparelho, ele volta, funcionando de boa o 58W. Mas a Asamérica não quer que ele funcione dessa forma. Não é para funcionar dessa forma. Porque toda vez que você entrar na parte de menu de satélite, você tem que selecionar o satélite e reiniciar o aparelho para voltar com esse satélite. Quando você faz a seleção do 63 e passa para o 58, você vai ter que estar reiniciando o aparelho. E a marca não quer isso. Eles falaram, não. Eu acho que assim fica chato. Dá para corrigir isso aqui. Vamos corrigir para nós soltar essas atualizações na sequência. Só que a Frisky mesmo, ela lançou a atualização dessa forma. Vocês podem perceber aí que os modelos da Frisky que lançaram hoje, eles estão assim. Se você jogar no 58W e voltar para o 63, ele não vai abrir. Você precisa reiniciar o aparelho para ele voltar a funcionar o 58. Então, a Asamérica preferiu recuar e soltar essas atualizações. Marcos Bahia, mas vai demorar? Não. Ela está para sair a qualquer hora. Tá, pessoal? Já foram feitas todas as experiências nas atualizações. O aparelho se comportou legal. Só teve esse probleminha aí que eles já estão resolvendo. Vocês podem aguardar. Vai sair atualizações para quais modelos da Asamérica, homem de Deus? Bom, as atualizações que vai sair para os modelos, para os aparelhos processador Alitec, eles vão receber essas atualizações. GX, tá? Linha GX vai receber. Linha nova, não se fala, né? Isso aí fica claro. E S2010 e supostamente o S2015 vai também estar recebendo essa atualização com retorno do 58W. Só nos resta mesmo aguardar a marca lançar, disponibilizar, que está para sair a qualquer hora. A qualquer momento, vocês vão estar recebendo as atualizações da Asamérica, tá bom? Então, não sai hoje por esse motivo. Quem está aqui no canal me perguntando, mas cadê as atualizações da Asamérica? Asamérica, FreeSky, servidor GX e lançou. Por que a Asamérica não lançou? Então, a informação que eu tenho que me passaram, que o suporte me passou, pediu até para mim fazer essa nota aqui para vocês, é essa. Não saiu hoje por essa razão. Mas está para sair a qualquer hora, tá? Vai sair a qualquer hora. Então, quem acompanha o nosso canal sabe o que a gente fala, tem sempre concretizado. Eu trago sempre informações importantes das marcas. Não quer dizer que, às vezes, a gente anuncia naquele momento e sai de imediato. Não. Às vezes tem algum empecilho, alguma coisinha. Acontece igual agora. Aconteceu aí. Eles preferiram recuar para resolver esse problema e, assim, trazer essas atualizações. Tá bom? Espero ter ficado esclarecido. Muito obrigado pela audiência de cada um de vocês que acompanha aqui o nosso canal. Mais uma vez, um forte abraço a todos. Continue se inscrevendo aí no nosso canal e deixando o seu like, o seu joinha. Eu volto a qualquer momento com mais informações dos alternativos. Se inscreva aí e participe. Sexta-feira agora tem sorteio de um pop solar aparelho lindo e maravilhoso no canal Marcos Bahia Oficial. Já escreveu por lá, não? Não? Então, se inscreva por lá. Está aqui o link aqui acima no card, tá? Entra aí no canal novo nosso também, que é o secundário. Se inscreva por lá também, que eu vou estar sorteando agora. Sexta-feira agora, um lindo e maravilhoso aparelho pop solar da família Asamérica. Até qualquer hora. Tchau, tchau.